Muito bem, amigos assinantes aqui do nosso canal. E eu estou aqui hoje com o Marcão, criador de Curió já há muito tempo. Vamos conhecer um pouco aí da sua história. Como que tem sido, como que foi o seu começo aí? E há quantos anos o senhor já é condenador aí na criação de Curió? Bom, eu comecei a minha criação de Curió em 1974, há muitos anos. Um tempo que a gente já tinha Ana Dias, Patrício, Chaudó. Hoje em dia, isso aí é simplesmente professor da nossa criação. E durante todo esse período, a gente adquire muita experiência de criadores mais antigos, outros mais novos. Porque em cada etapa de criador, vai aparecendo novidades. Principalmente nos rébios, nas vitaminas, na própria recepção de servos criadores, que tem Curió bons, em procedência boas. Então a gente vai procurando se afinizar com esses criadores mais recentes, para formar uma criação boa. Bom, eu tive um Curió que a maioria dos criadores gostaria de ter na sua criação. da Raça Soberano de 2006, do criador Roberto Conto e Herculano. Então foi o seu jovem, um Curió chamado Coro Vino, que através dele eu tirei outros filhotes, como o sonho meu, Avatar, que deu muitos de Curió, mas de que doce, esse Avatar em altura bem, nosso amigo Nelson, que é falecido há dois meses, tem filhotes deles, filhos desse Orofino, João Vaca, e do sonho meu, e dá muita alegria para nós, em casa, geralmente no caso, 30 anos, que vem com bons repertórios. Então, para se criar Curió, desde o início, para de hoje, você tem que ser extremamente honesto, tem que ter identidade, e para ter um bom plantel, você tem que observar, os criadores estão soltando filhos bons, um grande porcentagem de aprendizado. Eu, quando eu comecei, naquela época, a gente criava muito com matéria, a gente usava muito matéria, que até não se podia, hoje em dia, graças a Deus, não pode. Não se pode usar mais matéria, tem que ficar, se matéria na origem dele, que é a nossa. Mas, para vocês, o que é isso, que tem uma boa aplicação, tem que ser, primeiramente, higiene do seu valor, do seu criatório, limpeza, dá-se ao remédio, orientado por veterinário. E, Marcão, e também é importante, a gente falar aqui, adquirir filhotes, de criadores cadastrados, não é importante esse detalhe? Importante. Hoje em dia mesmo, eu tenho dois culhotes, comprados, de criadores comerciais, é um da linha, da Genéfica do Guaçu, e São Francisco. Esses aí, são com alta fiscada, com muita repetição, que não permaneça na minha criação, não permanecer o ouro pino. Hoje em dia, se você tiver um bom genéfico em casa, na sua criação, é difícil você ter alegria com o pulhão. Marcão, falando um pouco mais, sobre o ouro pino, eu sei que esse passarinho, eu me lembro dele, ele teve na sua mão, de quantos anos, como foi que você adquiriu esse ouro pino, que é da genéfica do Soberano, não é? É, do Soberano. Então, vocês verem, vocês que estão ensinando lá, uma criação, tem pessoas que acham que o curiós tem um defeito no campo, e assim viram o canto de outro passo, e já está estragado. Esse ouro pino, quando eu peguei ele, de um amigo meu, e o passarinho, esse ouro pino estava cantando, e ao lado dele, era firiquino, o canto, ele cantava acanhado, e no meio do canto acanhado, ele dava logo umas notas de curiós. O que eu fiz? Eu coloquei ele em um quarto, iluminado, e coloquei no CD, 30 anos, e esse curiós, depois de quatro meses, esqueceu todos aqueles cantos, de outros pássaros, e deu muita alegria, passava a média de 18, 20, 25, samaritais, e eu criei bastante com ele. Mas provavelmente, né, Marco, esse curiós, ele, ele tinha na sua genética, aquela genética de cabeça mole, porque ele pegou o canto novamente, perfeito, ele cantava muito bem ele. Cantava muito bem, e esqueceu o piriquí, esqueceu o sainá, só cantava, o curiós, o clássico, 30 anos. Esse curiós era filho do Soberta, de 36, do Roberto Conto, e da Amazá de Lourdes. É necessário, que a pessoa adquira, pássaros, de criadores. Nunca comece com um mateiro, um pássaro de procedência duvidosa, né, sempre de criadores cadastrados, legalizados, exatamente, para que não venha ter no futuro, problemas com a justiça, com o Ibama, né. E, principalmente, quando você vai comprar um pássaro, de um criador, peça para ele, a ave genealógica, de um passarinho, para você conhecê-lo lá no fundo, pai, mãe, avó, bisavó, porque, geralmente, esse passarinho que hoje nós vemos, por aí, todos eles têm uma genética muito boa. Mas, alguns criadores, desonestos, que a gente sabe que tem, eles enfeitam muito, o passarinho. Então, exija do seu criador, aquele que você vai adquirir, a ave genealógica. a procedência, o primeiro passo. De onde vem. Agora, você vai iniciar, inicia com necessidade. Se é uma pessoa honesta, a sua criação, se é amador, não vem do passarinho. Muito bem. Olha, eu queria que vocês aqui, assinantes do nosso canal, deixassem aqui no nosso vídeo, comentários, perguntas, né, a respeito da criação, a respeito do encarque. Tchau. Tchau.